Eita, melancia pesada. Rapaz, eu vou tentar abrir essa melancia do jeito do vídeo que eu vi. Ah, onde? A gente tem minha unha. Rapaz, essa é mentira. Talvez desse lado aqui. Só mentira, só mentira. Agora hoje eu comprovei. Vou abrir mesmo é com a faca. Oh, melanciona grande. Vou já lá espiar. Vou saborear o pedaço. Já está partindo. Agora se essa melancia for verde, eu vou lá destrocar. Uma melancia de 50 reais não é brincadeira não, menina. Comprei só porque é grandona. Se ainda for verde, não for vermelhinha, hoje eu arrumo uma briga. O que eu vou é destrocar. Do jeito que eu gosto, ó. Lá se vem aquele cheiro. Ele vai guardar uma banda. Vai elaborar uma estratégia para ele não querer nenhum pedaço. Para ele ficar com nojo e não querer. Eca! Olha ela, a cebosa velha, pegando com as mãos. O que é esse negócio aqui? Isso aqui? Ah, eu estou estudando o negócio da biografia, ciência. É coisa, é um rol de coisinha que eu estou estudando. Oi, gente. Se precisa botar na boca desse jeito aqui, babando e metendo as mãos, comendo só o miolo. Não sei lá. Aí comer os miolos bem aqui, aí depois os outros que for comer, aí comer só essas beiradas velhas, bem aqui, mais sem doce. Que isso? Eu moro aqui é só. Eu comprei, eu paguei, eu como do jeito que eu quiser. Eu não tenho um marido para encher o meu saco. Hum, não estou esperando ninguém. Como do jeito que eu quiser, eu tenho uma pedaço? É, pegando com as mãos desse jeito. Da agora eu vi você coçando... Não, eu fiquei coçando a água, eu me ocupava. Da agora eu vi você coçando a cabeça daqui, os pioio com as duas mãos assim, ó. Aí agora, você bem não lavou as mãos. Hum. Dá de lavar aqui, ó. Tem muita água. Hum. Hum. Eu vou tirar um pedacinho, bem aqui assim... Do lugar que você não mexeu. Pode ser bem aqui assim. Vem daqui, ó. Hã? Eu tiro, eu tiro. Eu quero tirar bem aqui. Bem aqui com a facinha, bem aqui, ó. Hum, hum. Aqui é? Não, não, não. Para aí de tirar a mão para lá. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. O quê? O quê, amigo mate? Você curta essa melanciaia, meu pai. X. Não pode dar um pedaço desse tamanho só para você, não. Não. Quer dizer que você vai me dar um pedaço de melanciaia desse tamanhozinho, biqui, sozinho. Ô, gente. Quer maior? Quer? Coma. Coma, sua melancia. Isso daqui é o maior. Quer? Coma, biqui, sua melancia. Coma. Vai lá na feira que ainda lá tem, hein. Tem umas maiores zonas de caça, ó. Tem umas 10 de tamanho zonas. Não quero, não. Pega. Pega. Não quero, não. Quero. Gente. Melhor do que nada. Hum, hum. Mas, menina, a gente tem que ser esperta, mi. Com o pai de velho querendo levar um pedaço grande, leva muito. Ê, melanciaia gostosa, minha, que tem água. Deixa eu guardar logo essa banda enquanto não chega mais ninguém. Hum, hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.